MÚSICA Fecha os olhos e começo a lembrar Que te estou a perder sem querer Pois uma voz que vem dentro de mim É o meu coração a pedir Para lembrar que te devo a vida E esquecer que não tenho saída E o segredo é que tudo acontece Porque o meu coração não te esquece Acho que te vou procurar Está na hora de te reconquistar Sem ter medo o mundo eu quero enfrentar contigo Contigo Acordei e a vontade é maior Decidido eu começo a pensar Vou dizer-te que sem ti não adianta sonhar Se o meu sonho é te amar Nunca mais vou dizer uma palavra Que te faça sentir magoada Pois agora eu descobri de vez Que sem ti não sou nada Então decidi Acho que te vou procurar Está na hora de te reconquistar Sem ter medo o mundo eu quero enfrentar contigo 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 Acho que te vou procurar Está na hora de te reconquistar Sem ter medo o mundo eu quero enfrentar contigo Acho que te vou procurar Está na hora de te reconquistar Sem ter medo o mundo eu quero enfrentar contigo Contigo Contigo